Olá aí pessoal, tudo tranquilo aí? Beleza? Ó, esse stand que eu vou mostrar pra vocês é da Redai Meu, eu separei duas varas lá com o Newton Puta, muito legal mesmo Lançamento da feira aí, show de bola Uma é a Mamushi Modelo novo agora Que ela tem uma sensibilidade assim, incrível Vara leve com uma sensibilidade top E a Ocean, que é uma vara pra galera do mar Pessoal que pincha pra caramba no mar Aí usa umas iscas maneiras, os popper e tal Essa vara aí vai se adequar perfeito 7.4, cabo longo Foi desenvolvida junto com o Tuba Que é um guia de pesca aí de mar de anos Aí o cara conhece pra caramba também Assiste aí, meu Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui no stand da Redai Vi umas varetinhas aqui loucas mesmo E é a minha praia É a pescaria que eu costumo fazer muito E tô aqui com o Newton, que ele é um dos sócios aqui da Redai Manja bastante do equipamento E vai poder falar pra vocês aí um pouco mais a parte técnica Meu negócio é pescaria Rapaz, com ele é a parte técnica Fala aí Newton Fala Mori, tá bom cara? Beleza cara, tudo tranquilo meu Pessoal, tamo lançando nesse ano da trade Uma série de vara pra mar Que é a série Ocean Essa que tá na minha mão São 10 modelos Esse modelo específico que o Mori adorou É uma vara de casting 30 libras Tem 7.4 Uma vara que arremessa a isca até 80 gramas Então pra pescar um pó, pra um xarelzão na superfície É a vara que nós recomendamos E temos também na mão do Mori aqui Uma vara que é uma vara nossa do ano passado Blank, um blank mamuxi nano Um blank extremamente sensível Uma vara que o mercado gostou muito Muito sensível E esse ano trouxemos ela com cabo de carbono É uma tecnologia nova da Redai Que chama USG Ultra Sense Grip O que ele proporciona? Mais sensibilidade pro pescador Então nós não temos medo de falar É uma das varas mais sensíveis do mundo hoje Um blank excelente de nano carbono Da Torá e Nano Alloy Com um cabo com extrema sensibilidade USG É isso que nós estamos sentindo pro mercado Não, realmente assim Peguei a varinha na mão É muito leve É certeza assim Que qualquer coisinha que triscar nela Você vai sentir direto na mão Porque realmente ela é muito sensível Só de tocar na vara Você já sente realmente que ela é bem sensível E essa vara aqui da Ocean Que eu pesquei muito no mar E procurava sempre uma vara desse tipo Leve 7,4 Não precisa alongar o cabo Porque a gente sempre precisa comprar a vara E alongar cabo Já tem aqui uma pegada muito legal Distante aqui E arremessa 80 gramas Então, porra Você vai pescar na oceânica Você vai usar isso daqui Você vai bater no alto mar Vai pescar umas anchovas Uma isca um pouco mais leve Ela arremessa também E é muito levinha Por isso que eu achei muito legal Falar pra vocês esses equipamentos aqui Beleza, pessoal? É isso aí Vamos que vamos Vamos mostrar mais coisas aí pra vocês Valeu, Newton Obrigado, cara Obrigado pela visita Tudo de bom aí Boa feira pra vocês Sucesso, cara Valeu Viram aí que show de equipamento? Duas varas realmente assim Espetacular Valeu a pena mesmo Ter feito esse vídeo aqui E ter experimentado as varas ali na hora Nossa, demais mesmo Show de bola Valeu aí, Newton Por apresentar aí pra gente Essa parte técnica Dessas duas varas aí Tá de parabéns aí Equipamento show de bola E valeu aí, pessoal Esse daqui foi o stand Então da Redai Ela forneceu pra gente Dois produtos Que eu coloquei pra sortear Junto com o stand da UACOCO Um Protect E um junto à vara E esses dois aqui Eu vou sortear junto Com o sorteio da UACOCO Então se liga lá no sorteio Do vídeo da UACOCO Que vai ter esses dois produtos aqui Junto com a linha Beleza? Então é isso aí, pessoal Esse daqui foi o stand da Redai Com essas duas varas Show de bola Compartilha esse vídeo aí Com o pessoal Curte aí Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve aí No meu canal Curte lá a página Do Guia Amor E no Facebook Pra vocês ficarem sabendo Dos próximos vídeos E vamos que vamos Que a pesca não pode parar Valeu!